E aí Vai pra onde? Aqui direita, a esquerda Esquerda ou direita? Esquerda Vai pra onde, hein? Pra saber Aí na frente Renato, tá dizendo? É, mas essa hora também Acho que parou O pessoal vai almoçar, né? Bom, mano, estamos dando um rolê aqui Na quarentena Hoje é que dia de quarentena? Décimo o quê? Décimo sétimo, né? Oitavo Aí, a gente Pô, ninguém me respondeu, né? Não, não sei não, menino Quarentena é quarenta dias Mas aí Mas aí a gente tá Eu pensei que tem menos gente na rua Eu ia falar aqui que O pessoal tá em casa, mas Pelo visto não tá, não Pronto São Paulo Ah é, porque esse é do novo Do do quadro É de 2015 Esse é da geração nova E é pronto É disso Vai, que vento que já sai assim, né? Bom, eu ia falar aqui É um palhozinho, ó Dica de primeiro carro É Agora tá muito caro, pô Trinta e poucos mil Deixa eu ver, deixa eu ver 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 Puxa aí Não, não. 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 Não, não.